Nós vamos receber ela, que é extremamente carismática, talentosa, empreendedora, uma grande vencedora, mesmo tendo perdido para o domine. Vem pra cá, Sabrina Sato! Ai, tá bom! Gente, eu tô acreditando! Sabina Sato, maravilhosa, um prazer imenso ter você no nosso programa. Ai, Tatá, não tô nem acreditando que eu tô aqui, gente. Eu vim pra Globo só pra isso. O que é melhor, vir pra Globo ou sair da Record? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Tatá. A Globo precisou investir, né, na japonesa aqui. Não sei, demitiram todo o cash pra ter Sabina Sato aqui. Sabina, a gente tá com a mesma calça, né? Deixa eu ver se tá de calça. Deixa eu ver, eu tô reparando só no seu peito, eu tô reparando só no seu brilho. Tá aqui, a gente tá com a mesma calça. Tatá, é que a gente tá com o mesmo stylist. Eu acho que ele comprou na promoção a nossa calça, Tatá. Você, se quiser tirar, tô brincando. Não, se você quiser que eu tire a calça, eu posso tirar. Você tiraria a calça? Tira você, Tatá, tira você. Eu não, tenho que tímido. Você quer que eu tire, gente? Posso tirar a calça? Cara, pode, é porque eu nunca falei isso pra ninguém. Boninho, tira a calça. Não, mas você tiraria a calça? Ai, gente, pra mim é muito difícil tirar a calça. Quer dizer... Ai, agora passa a sua... Me ajuda aqui. Põe aqui, põe aqui. Pera aí, gente. Ai, então tira a sua, né, Tatá? Tira a sua, né? Pera aí, fechou um, depilei, rapidinho. Gente, embaixo a gente tá igual também. Tatá, gente. Ai, Deus, eu tô arrependida. Eu não tô acreditando. Tatá. Não quero. Tatá, você fica escondendo o jogo, Tatá. Não, para, galera. Galera. Gente. Gente. Tão pequenininha, tão bunduda, né? Parece uma cordinha, não? Ai, não, deixa assim. Fica assim, daqui a pouco a gente coloca. Ok. Coloquei a minha calça. Não, sabe o que eu falei pra minha mãe que eu tava vindo aqui? Minha mãe falou assim, Sabrina, eu adoro a Tatá, só que, às vezes, eu não entendo muito o que ela fala. Igual a você. Quando eu juntar vocês duas, você pode colocar a legenda, por favor? Maravilhoso. Cara, que maneiro, né? Não tem como usar o do termo. Eu tô muito feliz, cara. Eu também. Sabrina, você trabalhou como bailarina do Faustão. É, eu fui bailarina do Faustão. Mas aí, o bom foi que ele me colocou pra segurar CD. Na época era CD, viu, gente? Mas eu sempre fui ruim de dança. Não, mas você é rainha de bateria. Como é que você pode ser ruim de dança? Na rainha da bateria, eu sou boa. Mas o resto, assim, é... Não, mas você trabalha pro Faustão, são cinco minutos de interromper, que você tá acostumada, então, também, né? O quê? Você trabalhou com o Faustão? Então, posso te interromper, que você tá acostumada. Aliás, você... Você saiu da Band e veio pra Globo, e o Faustão saiu da Globo e foi pra Band. Então, a chance dele virar uma bailarina sua é muito grande. Eu soube que o Leão Lobo falou que você tinha fama de ser atrasada, e a sua mãe falou que não, que depois que você virou mãe, você não se atrasa mais. É verdade. Apesar de ter atrasado hoje, uma hora e cinquenta, eu vou falar aqui. Mas você ouve mais conselhos do Leão Lobo ou da sua mãe? O Leão Lobo falou isso? Falou. Gente, o que eu fiz pra ele falar isso, gente? Eu escuto minha mãe, muito minha mãe, gente. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe me dá vários conselhos bons. A minha família é maravilhosa também. Sua mãe é também. Endividada! Endividada, querida! Você, além de um ícone do Sam, você se tornou um ícone fashion. O que eu acho muito maravilhoso é, você põe uma roupa... Se eu põe uma roupa de frio, dessas que vocês põem, eu viro o Dendevito. Mas você também fica bom. Você põe umas garrafas pet, fica coisa. Eu põe e fica Mario Kart Fashion Week. Sério, eu fico... Você arruma pra tudo? Você vai, tipo, de Armani na padaria? Eu me arrumo até pra ir na escola da Azul e levar ela na escola. É mesmo? Porque eu falo inglês lá. E já que eu não falo muito bem inglês, eu falo, deixa eu pelo menos arrumada, né? Eu não me arrumo. Eu me arrumo assim, vou ser presa, me arrumo. Eu percebo que você não se arruma. Deixa eu demorar um crime. Mas eu vi que você tá se arrumando mais. E eu vi outro dia que você foi comemorar o Dia dos Namorados com o Rafa, que você tava bem arrumadinha. Uma foto que ele postou. Ah, porque aquele dia ele me comeu, amor. Era de festa, porra. O homem vai me comer depois de anos? Que isso? Tem que me arrumar. Mas se você se arruma assim, você coloca a lingerie boa? A lingerie... Eu tenho o seguinte, a minha lingerie... A cara é escrota. A lingerie é boa. Ah, isso é importante. Eu só uso, eu tô de frio dental, eu só uso frio dental, eu uso aquela calcinha velha piranha, que aqui é grande, mas embaixo é mínimo. Eu também faço a mesma coisa. Eu tampo a barriga, mas não tampo a bunda. Isso. É, isso aí. Não, você só barriga maravilhosa. É que eu tenho que escolher. Cara, rosto, cu, barriga. Eu tenho que... É o jogo do Gugu. Pega a barriga, esconde o rosto, vem pra cá. Fale o que é, depois você quer. Não, eu não tenho tantas opções. Não, você arrasa. Tá, tá, você arrasa. Não, a cara é ruim. Mas não tem problema. Minha cara é maravilhosa. Eu falo chamada, chupando aqui, eu tô só... Mas você não, você tem essa coisa, porque eu tenho uns looks seus que eu acho muito maravilhosos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Maravilhoso, gente. Toda sensual. Tampa uma florzona aqui, a flor mesmo tu deixa de fora, mas o resto todo é... E eu adoro essa virilha cavada, quase mostrando o lábio direito. Eu tenho uma tia que usa frio dental na frente. Atrás é enorme, na frente do... Eu já aplaudo qualquer show. E agora vamos ver uma roupa minha, incrível. Olha a diferença. Sabe que tá uma mistura de M.O.N. House, ali na cabeça, assim, no coiso? Mistura de cocaína com tecido. M.O.N. House, meio assim, bonequinha, assim, ó. Quem te vestiu? O Thel Becker. Maravilhoso. Muito obrigada pra essas fotos incríveis. Thel Becker. Eu tenho algumas curiosidades sobre a sua vida e vou fazer perguntas agora. Você tem que responder o mais rápido que você puder. Se tiver história, você conta, senão eu que me foda. Tá bom. Homem casado já deu em cima de você hoje? Hoje? Hoje não. E qualquer outro momento da sua vida? Ah, já. Já. Como que eu tinha que responder mesmo o que você falou? Não, era isso mesmo. Ah, tá. Homem casado já deu em cima de você? Já. Mas eu já... Mas eu não peguei, não. Ultimamente eu não pego ninguém, né? A gente caiu e tá fora do baralho. Fale por você. Eu acho que a gente já investiu na mesma pessoa. A gente já investiu na mesma pessoa? Já investiu. Pra mim, a mesma pessoa tem esse critério, tipo, Tata ou Sabrina? Uma gostosa ou um Gremlin? Tô em dúvida. Quem? Depois eu te conto. Ah, não. Um cara que... Não, não é famoso, não. Eu vi lá suas curtidas no Instagram dele. Há um tempo atrás. Peraí. Antes de Rafa Víti. Antes de Rafa Víti. O que é Rafa Víti? O cara sabe desse gostoso aí que a gente quer comer igual? Gostoso. O nó! Cara, eu já peguei... Você pegou também? Eu chupei o bodeiro do TH. Antes, assim, na época. É, muito antes. Muito antes. É. Mas na pandemia eu curti uns stories dele. Você já ficou com alguém com um nome mais escroto que Domine? E o Domine se chama André. O Domine se chama André. Nossa, mas por que ele... Domine é um nome artístico. Mas por que que ele... Porque é a numerologia que ele fazia. Cara, a senhora dela com certeza tava zoando ele. Ele acreditou. Mas deu certo, né? Ganhou o Big Brother. É, ganhou o Big Brother. E a gente perdeu a fé na vida, né? E o Domine ganhou o Big Brother, ele e Bambam. Já teve grupo de WhatsApp com famosos completamente aleatórios? Já, eu tenho. É mesmo? Eu tenho um com o Padre Fábio e o Ronaldo. Porque ele confessa os pecados no grupo, né? O Ronaldo. Eu e o Ronaldo. Cara, o Otávio Mesquita tem marido de me colocar em grupo? Não gosto de ficar entrando em qualquer grupo, gente. Não me coloquem nesses grupos, por favor. Entendeu? Já me colocaram em grupo de putaria. Eu detesto grupo de putaria. Ah, isso eu quero entrar. Se você puder me indicar, passar meu número. Você já colocou a Zoe pra dormir na sua cama? Pra evitar que ela tivesse um irmão? Gente, eu faço isso toda noite, Tatá. Você também faz. Não, eu tô... Aí é que tá. Eu não falo com o Rafa. O Rafa é um inquilino. Boa tarde, boa tarde. Seu carro tá na frente do meu. Ah, perdão, senhora. Eu sou síndica. Uma grande síndica. Mas me come. Ai. Mas aí você quer toda noite também? Vocês fazem toda noite? Eu quero, porra, um jovem do nada como mereceu. O meu avô vai estar. Quero. Sim, você tá sendo muito animada, né? Ele é animada. Você gravou até aqui outra noite. Você não chega cansada em casa? Você tira essa roupa e ainda já vai transar? Não tá cansada? Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu tô exausta. Então? Mas o Rafa, ele se anima com qualquer coisa. Eu imagino. Viu a previsão do tempo? Ah, então é muita testosterona. Tá dando muito trabalho. Eu tô pegando a previdência já. Essa noite eu dormi transando. Dormi. Deu uma... Eu dormi, juro. Eu dormi. Eu não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo. Acordou? Que isso? Uma dormidinha. Lavamento? Tá com vazamento aqui no prédio? Cara, posso falar uma coisa? É muito só uma coisa fofa. Nesse dia que você falou que eu tava arrumada e que eu ia dar pra Rafa, teve uma vez que eu fiz um alisamento só aqui na frente e o Rafa deixou cair um negócio. Caiu o meu alisamento. O negócio, depois vocês pesquisem. E aí, nesse dia, ele tava lá todo animado assim. Eu quis dar uma de... Eu falei, ah, isso aqui é na minha cara. E ele falou, cara, vocês não preferem fazer um coque? Aí eu falei, não, vambora. E ele, cara, faz pelo menos uma trança. Eu falei, não, ele... Cara, um cortinho desfiado com jeans. Ele foi, tipo, tentando arrumar o meu cabelo. Mas ele é fofo na hora do sexo também? Ele é fofinho na hora? Ele meio... Ele é meio silen... Eu não sei... Ele é meio silen... Eu não sei se ele tá percebendo. Ele é meio silencioso. O Duda não. O Duda não é silencioso. Eu passo muita vergonha com o Duda. Um amigo meu marcou o melhor hambúrguer de Nova York. A gente tava lá em Nova York e falei, vamos no melhor hambúrguer. Aí ele tava comendo hambúrguer, assim, feliz da vida, né? Ele foi morder... Ele fechou o olho, assim, pra morder o hambúrguer, assim, né? Aí ele... Ele deu uma mordida e ele foi assim, assim... Hum... Ai... 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 Gente, mas ele faz esse barulho pra comer o hambúrguer de Nova York. Imagina o hambúrguer do Japão. Então, meu bem! Você tá gostosa! Agora você pode mandar na moda, no samba, no que você quiser. Vai receber o meu programa, o seu quadro. Meu programa, Minha Jé, Grais! Gargalhando, mas lembrando de algo triste. Você tem alguma dieta específica? Adoro face! É muito... É pra responder? Você se incomoda de responder a pergunta? Eu tô fazendo certo! Agora, num crescente de raiva. Você tem cachorro, por exemplo? Eu tenho que fazer agora o quê? Eu tenho num crescente de raiva. Ah, tá. Gatos? É. Não, eu não tenho gatos, não. Mas você não tem vontade de ter gato? Você gosta só de cachorro, não gosta de gato? Eu tenho pouco... Eu gosto de gato. O gato, o problema do gato é que ele faz xixi e cocô em tudo quanto é lugar. Você também faz? Qual o problema, Sabrina? Mas são quantos gatos você tá aqui? Qual o problema, Sabrina? Quantos gatos? Por que que você não pode? Por que que você não pode levar os meus gatos pra sua casa, cara? São quantos? E se forem nove, cara? E se forem nove? São muitos gatos! Para! Vocês vão ganhar um aumento. Gente, eu tô passada como a Taté Bunduda. Eu vou tratar vocês com muito mais respeito agora. E vocês acham que com menos respeito. Eu não sabia que eu tinha que ter que falar o anjo. Daniel, desculpa. E agora... Calma aí, deixa eu guardar meus peitos. Deixa eu fechar minhas calças. E agora, limpando a pasta de dente na roupa. Tá. Qual foi o último lugar que você viajou? Sem ser a Disney? Fala! Ai, foi pro Nordeste. Ai, que delícia. O que você fez lá, hein? Eu? É. Ai, meu dedinho tá descendo. Eu fiz. Eu tô meio bom. E agora, com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Você é rápida dos dedinhos, né? Sim. E nas bocas. Você, agora com dublagem. Você me dubla e eu te dublo. Tá. Então você que dubla a pergunta e eu dublo a sua resposta. Não, então calma aí. Eu sou a Tatá, você é a Sabena. Nós dois urinamos a qualquer momento. Você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Eu dublo a sua pergunta. Tá. Então vai. Começa você, então. Se você é a Tatá, você agora é a manja-rola, hein? Sabrina? Oi? Dubla? Fala. Não, você começa a fazer a pergunta. Ah, tá. Eu começo a fazer a pergunta. Sabrina? Ai, Tatá. Sabrina, agora você dublou a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Tatá, querida. Você, você, eu sou a Tatá. Eu tenho que falar Sabrina. Quem você tá rindo? Gente, eu não tô entendendo. Ai, ai. Você dubla a minha pergunta. Então você não fala Tatá, você fala Sabrina? Ah, tá. Eu tenho que falar Sabrina? É. Ah, tá bom. Então eu faço a pergunta pra você? É. Eu faço a pergunta. A gente tentou de fazer a paneira torraca, mas vamos fazer pra mim? Oi? Eu faço a pergunta. Você é a Sabrina? É. Você é a Sabrina, então? Eu sou. E eu sou a Tatá? Não, eu sou a Tatá, mas você, Sabrina, você me dubla e você faz a pergunta que eu vou fazer pra você. E eu dublo a sua resposta. Mas eu tô entendendo mais, gente. Cadê o Marco pra fazer um exemplo aqui? Você dublou a minha pergunta. Você fala assim, por exemplo, Sabrina, o que você acha de... Aí eu dublo a sua resposta. Tá, então eu vou... Então eu tenho que dublar você que tem que falar, não é? Você dubla... Você dubla a minha pergunta, vai. Eu não tô entendendo. Vai. 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 Ah, é assim? Tá, tá. Eu faço a pergunta pra você? Gente. Ai, ai, Deus. Obrigada. Ai, maravilhoso. Ai, ai, meu...